Show-me, irmãs! Uou! Tá começando mais um episódio do maior, o melhor, o mais admirado podcast do mercado financeiro brasileiro, Henrique Steter. Fala, louquinhas! Olha só, quando na TV fica dividido pelo meio e aparece um logo do lado, eu já fico feliz, entendeu? Agora, quando aparece esse logo aqui, moleque, vencemos na vida, que isso, maluquice. Muito bom, muito bom. Bom, o episódio de hoje a gente tá fazendo aqui uma colaboração, né? Com ninguém menos, ninguém mais do que a BlackRock. Exatamente. Tá mole ou não? Tá fácil ou não tá? Não. Altíssimo nível. Melhor impossível. Chegamos no mundo, chegamos no mundo, Henrique Steter. É, chegamos lá. Quem diria? Bom, só pra você que tá de casa aí saber mais ou menos qual vai ser o tom do papo, né? Talvez nem todos vocês saibam, mas a BlackRock é uma das maiores instituições de investimento do mundo, né? Sim. Quando se fala de gestão, então ferrou, porque daí é a referência. E tem uma frente muito forte da BlackRock, inclusive, que eles quase praticamente fomentam esse mercado aí ao redor do mundo, que é essa parte de gestão passiva. Tem uma coisa curiosa, porque aqui no Stock Pickers a gente não teve tantas oportunidades pra falar aprofundamente sobre, e hoje a gente vai falar. É um assunto que chama a atenção dos brasileiros de maneira geral, porque hoje em dia na Bolsa Brasileira você tem algumas opções de ETFs, né? E BDR e GTFs também. Muitas opções, por sinal. Muitas, exato. Então, se você comparar com antigamente, sei lá, quando a gente entrou no mercado, quase não tinha. Hoje em dia você consegue investir em muitos temas, em várias geografias do mundo também, e é uma forma de investir que existe já há muitos anos, né? Mas eu não vou ficar falando sobre quem vai dar aula são eles, não nós. Vou apresentar nossos convidados aqui, como sempre, da esquerda pra direita. Estamos com ela, a Paula Salamondi, que é Head de Institucional Sales e ETF Indexed Product Strategist. Caramba! Quanto maior, mais importante. É quase... O LinkedIn, o começo fica três pontos de reticência no final, nem completa. Mas vou deixar você se apresentar, seja muito bem-vindo. E quem é a Paula no mercado em 30 segundos? Muito obrigada, primeiro, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. E realmente esse título ficou um pouco grande, mas não quer dizer nada. Na verdade, só quer dizer que a gente está aqui para colaborar com esse bate-papo, para falar realmente do GTF, trazer mais visibilidade sobre o assunto para o mercado local. É um instrumento extremamente interessante, eu sei que a gente vai entrar isso daqui a pouco mais em detalhes, mas só para agradecer e contribuir com esse bate-papo aqui junto com o meu colega, que eu já conheço há bastante tempo, estou no mercado já faz algum tempo. E eu falei aqui, vou fazer uma brincadeirinha aqui, eu sou jurássica, pelo jeito, todo mundo com laptop, eu tenho folhinhas na minha frente, o que já dá um pouco do tom, do tamanho da experiência que eu tenho de mercado. Não vou falar de idade, mas experiência de mercado. Mas muito obrigada, é um prazer estar aqui colaborando com vocês. Muito bem, muito bem. E bom, do outro lado, nós temos... Bom, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente o sobrenome, que é uma das dores que a gente passa por aqui. Você não é descendente espanhol? Então. Como que se fala? Sei lá, Chavarria ou Chavaria? Chavaria. Chavaria? Perfeito. Ah, mulher! É, rapaz. É feliz. Jogou muito FIFA na vida, falou muito nome de jogador aleatoriamente, né? Isso aí, o Miguel Chavaria está aqui hoje com a gente e é Global Customer Strategy Director. Essa aqui estava um pouquinho mais curta. Esse não botou a reticência no final. Seja muito bem-vindo ao Stock Pickers. E quem é você no mercado em 30 segundos? Obrigado, Lucas, Henrique, Paula. Estou bem feliz de estar aqui praticando o meu português. Vamos falar sobre índices. Eu tive a oportunidade de trabalhar aqui no Brasil por muitos anos introduzindo o conceito de investimentos passivos aqui junto com Paula e outros fornecedores de índices que estão na região. A minha função dentro da Bolsa de Londres é representar nossa divisão de índices, que é a FTSE Russell. Vamos falar sobre o que é o índice daqui a pouco. Mas feliz de estar aqui acompanhar vocês e falar sobre esses temas bem interessantes. Muito bem, muito bem. Bom, H, vou puxar daqui? Claro, eu começo. Maravilha. Eu acho que antes da gente entrar na discussão em si, porque tem várias coisas que a gente está afim de perguntar, seria legal a gente dar um passinho para trás na conversa, porque talvez nem todo mundo entenda profundamente a diferença entre esse conceito inicial, quando você vai analisar um fundo, que é essa questão da gestão passiva e da gestão ativa. Nem todo mundo entende isso muito bem. Então, Miguel, eu queria já até te puxar para você começar a falar. Qual que é a diferença prática entre a gestão passiva e a gestão ativa? Perfeito. Vamos um passo atrás. Vamos falar o que é um índice. Boa. Vamos começar com a definição chata, a técnica. É uma cesta, é um cálculo, que representa um segmento de mercado. Um ativo específico, como fixed income, como equities, e, por exemplo, um segmento sectorial, como healthcare. É uma indicação, um indicador. Você falou que a tua família é da Espanha. É isso. Tá. Vamos pensar em um índice com uma receita de cocina culinária. Qual que é a receita que a tua avô ou o teu vovô fazia lá? Então, aí que tá o problema. Porque daí a brasilidade pegou muito cedo ali na família. Então, eu falaria que uma receita tradicional dentro da minha casa é muqueca, por incrível que parece. Muqueca. Esse é um prato nordestino. É, exato. Perfeito. Então, vamos fazer uma coisa. Eu sou de El Salvador, tá? Se eu quisesse lá em El Salvador fazer uma festa com meus amigos e fazer uma muqueca brasileira, e eu não conheço o que é uma muqueca brasileira, eu teria que seguir uma receita, né? Perfeito, claro. E vou seguir a receita, ela vai estar escrita em um livro, que ingredientes usar, quanto sal, quanto pimenta, camarão, coco, você sabe as receitas, né? Pense em um índice como uma receita de cocina. Se eu sou um investidor institucional australiano, e eu quero investir em ações brasileiras, eu não faço ideia do que eu vou ver. Eu vou ver um índice de mercados emergentes, um MSI Emerging Markets, um Futsi Emerging Markets, e com isso eu vou guiar meu asset allocation, tá? Então, vamos pensar, primeiro, um índice e uma receita, tá? A B3, eu queria parabenizar a B3, o banco B3, quando a BlackRock trouxe todos esses BDRs, eles fizeram muito trabalho para que cada receita do índice de cada BDR esteja público para todo investidor brasileiro. Você pode ir na página, ver um BDR específico e baixar a metodologia, a receita do índice, tá? Então, vamos falar de receita, vamos falar de índices. Qual que é o índice que vem à tua cabeça quando eu falo ações americanas? O S&P. O S&P 500. Esse é um índice muito conhecido. Então, vamos falar de índices depois, diferença de importância de selecionar um índice. Mas, como receita, vamos falar agora de uma gestão ativa e passiva? Uma gestão ativa, eu sou o Lucas, eu vou vestir um terno bem elegante, e eu vou falar, eu vou investir em ações americanas, eu fiz o Master, tenho o Bloomberg, tenho todas as informações que eu preciso, e vou selecionar as melhores ações para bater o performance do S&P 500. Isso é uma gestão ativa, tem um componente humano para bater o índice. Gestão passiva, eu sou o Henrique, eu uso camiseta, não me importa, não tenho um Master em Harvard, mas eu acredito na eficiência do mercado e investir no S&P 500. Não quero bater o S&P 500, quero seguir o S&P 500. Então, essa é uma definição leiga, você fala, sobre o que é a investição ativa e passiva. Ativo, bater o benchmark, passivo, sigo o benchmark. Perfeito, super claro. Ficou claro, mas... Bom, a gente explicou o conceito do índice, gostei do exemplo, uma receita, ficou bem claro. E essa questão da diferença entre a gestão ativa e passiva. Mas essa história, ela começa... Eu acho a história do ETF, especificamente do fundo que replica esse índice do fundo passivo, eu acho uma história bonita, porque começa com uma intenção de tentar trazer um pouco mais de democracia ao acesso à gestão, porque antigamente só tinha gestão ativa, não tinha passiva, os fundos eram pouquíssimo acessíveis, né? E aí começa aquela história do John Bogle, que é o fundador da Vanguard, né? Que é conhecido como o pai do ETF. Até tem uma bíblia aqui na mesa, né? Pra falar sobre ali. Mas, de lá pra cá, eu imagino que muita coisa tenha mudado nessa indústria, né? Eu queria puxar a conversa pra esse lado. Como é que foi a mudança dessa indústria ao longo do tempo, assim? O que melhorou? Como ela começou e como ela está hoje? Posso? Vou falar, responder aqui. Posso só voltar um pouquinho à resposta anterior? Lógico. Do passivo e ativo? Acho que também é uma coisa interessante a gente contextualizar, que não é só passivo ou só ativo. Então, o Miguel colocou muito corretamente, o índice é uma receita, então ele segue aí uma prescrição para que o gestor possa seguir essa prescrição de uma maneira fidedigna. A eficiência de uma gestão passiva vai ser o quão melhor você consegue replicar esta receita. Mas a questão do ativo e passivo não é um ou um ou outro. Acho que essa é uma parte importante e o mercado está avançando desta forma. E no mundo a gente vê a adoção cada vez mais latente de ETFs justamente porque existe agora uma simbiose entre as duas coisas. Então, um gestor ativo usa de uma maneira geral agora cada vez mais ETFs como parte da sua gestão ativa. Então, ao invés dele apenas olhar seleção de papéis individuais, como o Miguel se referiu há pouco, ele também tem feito cada vez mais os usos de ETFs para compor a sua carteira ativa. Então, só para não ficar esse mito de que é ativo contra passivo, não. As duas coisas se conversam e cada vez tem se conversado mais. E a gente tem visto isso acontecer muito nos mercados envolvidos através de modelos de portfólio. E a gente tem também sentido que esta vertente está chegando no mercado brasileiro. Então, só queria colocar, pontuar essa última resposta. Com relação à dinâmica da história de como chegamos a onde estamos em termos de ETFs, eu trouxe esse livro aqui, acho que aqui a gente também tem, estamos no podcast, mas acho que também vai para vídeo, né? Não tenho nada a ver com esse livro, chama-se Trillions, mas eu achei uma leitura super interessante para quem gosta de ler. Conta toda a história de como chegamos no desenvolvimento de ETFs ao longo dos anos. E tudo começa lá na crise do mercado americano em 1929. Quando começou aquela, logo depois da crise financeira de 1929, vários estudiosos começaram a se debruçar sobre como é a questão de gestão ativa, se já aporta a alfa, quando aporta a alfa, se existe uma maneira mais eficiente de replicar os mercados. E não vou contar toda a história do livro para não ser um spoiler, mas avançando no processo, a gente tem aí Milton Friedman, tem Sharp entrando na história, até chegar realmente no John Bogle, onde ele trouxe o primeiro fundo indexado, não é nem no ETF. O Avangard lançou o primeiro fundo indexado na década de 70, e era uma maneira de você poder acessar o mercado através de uma estratégia passiva. Porque a indexação não se dá só através de ETFs, tem fundos mútuos também que são indexados. Então, chegando ali no John Bogle em 1970, e depois a gente vai acelerando, o primeiro ETF, uma curiosidade, acho que poucos conhecem, surgiu na verdade no Canadá, na década de 90. Existia uma disputa aí entre a Bolsa dos Estados Unidos e a Bolsa Canadense, a Bolsa Canadense foi mais rápida em estruturar um ecossistema que permitisse que ETFs fossem transacionados em Bolsa, porque até então não existia isso. E, portanto, lançou-se no Canadá, mas logo depois surgiu o que o Miguel já mencionou aqui, o primeiro ETF, que foi o S&P 500, que é um ETF que até hoje é olhado pelo mundo inteiro. Esse primeiro ETF foi lá em 1993, e depois a gente teve mais outras várias crescimentos dessa indústria, com mais ETFs sendo colocados na indústria, mais diversificados, com outras exposições, até a gente chegar no mercado de hoje. Então, é uma longa trajetória, que eu estou falando lá da década de 30, até o momento que a gente está hoje, onde no mundo inteiro o ETF é muito utilizado de maneiras distintas, como eu mencionei, não só passivo ou ativo, mas uma combinação de tudo, e como isso está se refletindo no mercado brasileiro, que eu acho que é outro tema que a gente vai estar falando daqui a pouquinho. Perfeito. Tem ETF de tudo hoje em dia, Henrique. Até a moqueca da minha família lá, dá para você comprar via ETF. Como que é? Moca 11? Eu queria puxar uma pergunta, que é mais uma questão operacional desse processo, Paulo. Sim, eu acho que muita gente até já conhece como funciona na prática um ETF, que a gente tem alguns bem representativos aqui no Brasil também. Porém, é um pouco confuso a partir do momento que você compra, o que acontece com o seu dinheiro no processo, até chegar de fato quando você compra essa cota, o que rola depois disso? Você pode esclarecer para a gente? Claro. Na verdade, é bem simples. Então, vamos lá. Para você comprar um ETF, você precisa ter uma conta numa corretora. Lembra que um ETF nada mais é do que um fundo mútuo que é transacionado em bolsa. Então, eu acho que esse conceito está bem claro, que é uma maneira de você acessar os mercados, acessar um mercado através de um produto listado. Então, essa é uma característica importante do ETF. Então, como ele é um produto listado, você só consegue acessar o produto através de uma conta de uma corretora. Então, você tem lá a sua conta na corretora, a mesma que você já está acostumado a comprar Vale, Petrobras, etc. Agora, você vai e compra um ETF. Então, você vai lá e deposita um determinado valor na sua conta, faz uma ordem de compra. E nos bastidores, o que vai acontecer? Se você está comprando um ETF que tem uma profundidade de mercado, você vai comprar de alguém que está vendendo. E é uma operação muito simples. Então, eu dou lá no dinheiro, a corretora vai lá no mercado, vai buscar um vendedor, e eu vou passar a ter na minha carteira, o ETF, um percentual ali do valor do fundo do ETF, vai passar a estar na composição da minha carteira. Eu compro uma cota desse ETF. Então, ele tem ali a sua flutuação e o preço dessa cota, vai depender de duas coisas, da própria dinâmica de oferta e demanda do ETF em si, e do valor dos subjacentes do portfólio. Então, vamos lá. Você mencionou, aqui no mercado brasileiro, a gente tem ETFs que seguem o Ibovespa. Então, você tem lá os 80 e poucos papéis que estão dentro do Ibovespa. O meu ETF vai estar variando o seu valor de acordo com os subjacentes que estão dentro dessa cesta, como o Miguel colocou, esta receita. Cada papel, cada percentual que eu tenho desse papel dentro do meu portfólio. Então, o processo é simples. Quando a gente vai, que a gente chama no mercado secundário, que é o mercado da Bolsa. Então, se eu vou comprar em Bolsa e vendo na Bolsa, é só isso que acontece. Não tem nenhuma coisa diferente. O bonito do ETF e o que torna ele um produto tão interessante é uma outra questão quando a gente vai garantir que, de fato, o preço que eu estou vendo do ETF reflete o valor dos subjacentes que estão dentro do portfólio. Era isso que eu ia te perguntar, porque você colocou perfeito, ficou bem claro. Você colocou dois pilares para a formação do preço da cota. Um deles é essa questão do mercado secundário, ou seja, os próprios investidores comprando e vendendo essas cotas. E aí, de repente, pode ser que a oferta estore para um lado, ou a demanda para o outro, e o preço descola do índice. Eu ia te perguntar isso. Como é que faz para manter colado? Isso. Então, aí é que é a parte bonita do ETF, que é a história de criação e destruição da cota do ETF. E isso que vai garantir que o valor da cota do ETF esteja realmente muito fidedignamente replicando o valor dos subjacentes. Então, o que é essa criação e destruição? Vamos lá. Tem uma demanda muito grande para o ETF. Um investidor pesado está entrando e ele está puxando o preço. E esse puxa o preço do ETF. Então, ele tem um descolamento. Então, o ETF fica mais caro do que os valores dos subjacentes. O que acontece? Existe sempre aqui um formador de mercado. Então, todos os ETFs têm um formador de mercado contratado, que é o que vai garantir a liquidez do produto e balizar o preço do produto. Então, esse formador de mercado vai, no caso da BlackRock, por exemplo, a gente tem um formador, ele vai nos dar a cesta de todos os papéis que estão dentro, a receitinha lá que o Miguel mencionou, todos os papéis. Vai dar para a BlackRock. A BlackRock vai criar, emitir novos cotas de ETF. E esses novos ETFs vão para o mercado. Então, aumenta a demanda, vai diminuir o preço. E vice-versa, se estiver em um preço abaixo do que a gente chama de NAV, do preço justo que seria dos valores dos subjacentes. E isso ocorre meio que automático ao longo do dia? Automático. Todo dia você vai ver criação e destruição de ETFs no mundo inteiro. O mercado nem sente isso acontecer. Isso é uma coisa que acontece no âmbito do formador de mercado, do gestor, do ETF, mas o investidor não tem essa visibilidade necessariamente, a não ser um investidor que seja muito grande, vamos ver, um investidor institucional. Ele quer comprar uma quantidade razoável de cotas de um determinado ETF. Ele também pode fazer o seguinte, ao invés dele ao mercado comprar, ele pode dar toda, se ele tiver essa posição de ação, ele dá toda a posição das ações para a Blanca, qualquer Blanca cria os ETFs também para ele. Então, o investidor institucional, algumas vezes, tem acesso a esse mercado primário, mas o investidor de varejo não vê isso acontecendo, porque ele vai no secundário, ele vai na Bolsa, vai colocar lá a sua oferta de compra na sua corretora, e isso vai acontecer nos bastidores de maneira muito rápida, porque lembra que uma das características importantes do ETF é justamente ser líquido, ter a liquidez de um ativo negociado em Bolsa. Perfeito. O que não acontece, por exemplo, com os fundos imobiliários. Então, é interessante ver essa dinâmica diferente. E eu queria entender um pouco sobre a diferença de dinâmica em relação aos BDRs e ETFs. Tem alguma coisa diferente em relação ao que a gente discutiu por aqui? Tem um nível maior, tem um agente diferente nos BDRs e ETFs que não tem no mundo do ETF. Quem é esse agente diferente? É o banco emissor. Então, um BDR é uma nota. BDR de ação, BDR de ETF, não tem distinção nesse sentido, é uma nota. Quem faz emissão de notas é um banco. Então, no caso dos BDRs e ETFs, o programa hoje que existe na B3, o único banco emissor hoje dos BDRs e ETFs é o banco B3, que é um banco da própria Bolsa. Mas não existe nenhum impedimento para que outro banco também possa emitir BDRs e ETFs. Então, esta é a única diferença. É porque tem esse agente no meio. E por que tem que ter esse agente no meio? Porque o BDR de ETF, o BDR de ação, na verdade, está acessando um ETF que está listado em um outro mercado. E, então, ele tem que ter um lastro, esse BDR de ETF é emitido aqui, esse BDR, e para cada BDR, no caso BDR de ETF, vai ter um ETF lastro no seu mercado de origem que tem que estar custodiado. Então, você tem que mostrar que existe, que para cada cota de BDR de ETF que está aqui negociado no mercado brasileiro, existe um ETF custodiado nos Estados Unidos, se o mercado de emissão desse ETF for dos Estados Unidos, pode ser de outro mercado também. No caso, no mercado brasileiro, hoje, todos são no mercado americano, tem alguns U-Cets também que são de mercados europeus, mas a maioria é do mercado americano, nossos, especificamente da BlackRock, são todos mercados americanos. E você tem esse lastro, então, acontecendo lá fora, custodiado para garantir que, olha, estou comprando um BDR de ETF, mas tem um ETF lá fora que me dá o respaldo desse produto. O resto é a mesma coisa. O BDR de ação, né? Exatamente igual ao BDR de ação. Nada muda. A mesma lógica, o mesmo processo, a mesma questão de emissão e a mesma paridade entre o BDR local aqui e o ETF, no caso, o BDR de ETF e o ETF lá. O BDR aqui ou a ação negociada lá. Perfeito. Então, tem que ter essa relação em termos de preço também e liquidez. Queria puxar o Miguel para falar um pouquinho sobre a parte de custo, né? Que eu acho que é interessante. Todo mundo se pergunta, muitas vezes como escolher um ETF, já que tem alguns que representam as mesmas cestas. A grande vantagem dos ETFs é exatamente essa, a partir do custo. Agora, como que a gente pode interpretar se o ETF está com preço bom, se aquele ETF é caro demais, como comparar com outros em questão? Enfim, vamos fazer essa análise. De novo, vamos um passo atrás. Sabe por que é importante isto? Quando eu cheguei no Brasil, em 2016, não tinha quase nada de opção de investimento passivo. Agora, eu posso investir em centos de BDRs, eu posso comprar ETFs locais, e eu posso ir através da Avenue e comprar ETFs lá nos Estados Unidos. É incrível a quantidade de alternativas que o brasileiro tem agora, sem comparação com outros mercados. Por isso é importante, antes disso, vamos falar sobre o índice um pouquinho mais, porque o índice é uma ferramenta democrática que ajuda muito o investidor, e é uma ferramenta muito poderosa. Vamos falar de receitas um pouquinho mais, tá? Eu vou fazer uma trivia para vocês. O índice Dow Jones. Todos sabemos que quando passam CNN, ou Bloomberg, ou aqui na Infomônica, colocam Dow Jones, subiu 30 pontos, baixou 100 pontos. Esse é o primeiro índice que foi criado no mundo. Trivia. O índice Dow Jones foi criado em 1890, em 1950, ou nos anos 80. quando vocês acham? Caraca. Pegadinha, hein? Ah, mas eu não vou saber quando que o Dow Jones nasceu. Tem que comer uma pimenta. Difícil, né? Não faço a menor ideia, mas eu chutaria longe, já que é 1800 e pouco. Correto, correto. Ah, garoto! A gente já chutou na faculdade. Dá para no vestibular, né? Isso, vamos pôr no vestibular brasileiro. Sabe por que é importante? Importante por quê? O Dow Jones foi publicado lá no Wall Street Journal no dezembro de 1896. E você acredita que a mesma metodologia de construção ainda é utilizada? Claro. Quando os comentaristas dos jornais falam de Dow, de Dow, Dow Jones, estão falando de um índice de 30 ações que não representa de jeito nenhum o universo de investimento de ações americanas. Selecionar o índice é muito importante, pessoal. Se eu penso que essa é a muqueca, eu vou comer uma feijoada de orelha. Entendeu? É muito importante. Nós brincamos de indústria de índice. Vamos falar, e aqui eu vou direto com o meu concorrente, mas vamos falar do S&P 500. A gente brinca que o S&P 500 é o maior Active Manager do mundo. Você sabe que cada ação que entra no S&P 500 é elegida por um comitê. Um comitê se reúne e elige que empresas vão sair e entrar no índice. Não acha isso surpreendente? Que o maior ETF é decidido por um comitê? Esse comitê é bom aí, hein? Vamos avaliar se é bom ou não. Eu vou te dar um exemplo. A nossa marca, a Russell, o índice Russell, que aqui no Brasil é pouco conhecido, se houver um PM lá nos Estados Unidos, 70% das vezes eles vão usar um índice Russell como benchmark. Isso é o Ivo Vespa lá dos Estados Unidos, não é o S&P 500. O Russell 1000, large caps. Russell 2000, não sei se... Ou 2000, small caps. Falamos muito, por sinal, do Russell 2000 aqui no Stock Pickers ao longo do ano. Legal. Pensa assim, os nossos índices, as receitas são públicas. Você sabe quando que vai entrar, não tem um comitê aí elegindo. Vamos falar se o comitê é tão bom. Desde o momento, vamos falar de IPOs. Desde o momento que uma empresa faz um IPO, a metodologia do índice Russell, que é usado pelos ETFs da Eichers, ela imediatamente inclui o IPO se passa a certos critérios de liquidez. Vamos falar outra trivia. Você está me induzindo a chutar alto. Ele fez uma cara ali de que é 17 mil. Eu também acho. Eu acho que é 17 mil. A 10 é a descarteira. A 10 é a descarteira. A 10 é a descarteira. 17 mil? Os três acertaram. A leitura de corporeal. Cara, 17 mil por cento. A Netflix, 2 mil por cento. Desde o momento. Então, eu sei que fui pelas ramas ou pelas tangentes aqui. Mas é muito importante. Quando você elige um ETF, saber qual é o índice. E qual é essa diferença dessa análise que a Fudson faz para o S&P? Para antecipar essas entradas. É a receita. Quem define a receita? E o mercado define quem é um índice investível ou não. Então, as regras determinam. O Ivo Vespa, ele é com regras. Não tem um comitê da B3 elegindo quem é que vai entrar. É totalmente diferente a metodologia. Bem diferente. Então, olha, ficar de olho com isso. É difícil avaliar a tua pergunta se o comitê tem qualidade ou não. Com certeza tem. Mas vai em contra do tema ativo e passivo. Perfeito. Eu vou até comentar uma coisa que eu acho interessante. Não sei se vocês já comentaram aqui no Stock Pickers também. A performance do S&P esse ano. E sem fazer crítica ao índice, até porque a gente tem um... Também temos ETFs, que a BlackRock trabalha com todos os provedores de índice. A Fudson é, obviamente, um parceiro importante. Mas a gente acaba dando opções de investimento para os nossos clientes. Então, a gente trabalha com vários provedores. Mas acho que é interessante a gente olhar o S&P 500 esse ano. Se você olhar a rentabilidade do S&P, ele está positivo, mas muito concentrado em oito empresas que foram impactadas positivamente pela questão de inteligência artificial. A gente tem oito empresas aí que basicamente levaram o índice. Se você tira, expurga essas empresas do índice, você tem um índice que está flat. Dependendo, até negativo em alguns determinados momentos do ano. Então, acho que entender o índice, acho que o ponto do Miguel é muito válido, é importante para entender onde você está se expondo e quais são... O que está gerando o retorno possível daquele índice e as exposições ao qual você está exposta. Acho que é importante realmente, ao você escolher um ETF, você entender qual é a dinâmica daquele produto. E como o ETF busca replicar o índice, o índice é muito relevante, claro. E voltando à tua pergunta, os custos, né? Eu tenho três dicas. Os custos são importantes, mas não é tudo. São três dicas, de novo, básicas. Básicas para quem está começando na seleção de um ETF. Primeiro passo, conheça seu índice. Já falamos sobre isso. Segundo, meça a eficiência do índice. Como? Tem várias ferramentas de fazer isso, desde as mais avançadas às mais básicas. Mas vamos falar de eficiência. Três pontos. Primeiro, performance. O ETF tem que ter uma performance similar ao índice. Não é igual, porque o ETF tem custos, mas tem que ser similar. E aqui fiquem de olho, porque a Paula falou de destruição e criação de cestas ou de canastas. Olha, tem uns índices malucos. Tem uns ETFs aqui malucos na B3. Especialmente em renda fixa corporativa. Então, fiquem de olho aí. Performance do ETF tem que ser igual ao índice. Segundo, outra ferramenta que é de graça. Beta. Já ouviram falar dessa medida? O beta, em termos matemáticos, ele mede um pouco a direcção do índice e o ETF. Como eles vão se movendo juntos. É o risco sistemático que nós falamos. Se o beta do ETF é 0.60 e o beta do índice é 1, isso quer dizer que o ETF não está respondendo os mesmos riscos que o índice. O ETF tem que ser e o índice tem que ter o mesmo beta ou similar. E por último, falando de eficiência, a minha favorita, o tracking error. Não sei como fala tracking error em português. A gente usa assim mesmo. Tracking error. Isso é uma medida de diferença entre os rendimentos do índice e o rendimento do ETF. Ferramenta poderosa para o investidor. De graça. Dica de graça. E isso para os gestores ativos também. Para um ETF ser eficiente, ele tem que ter um tracking error de menos de 2%. Os ETFs da BlackRock têm TIs de menos de 10 pontos bases. São muito eficientes. A próxima vez que você selecione um gestor, veja se eles estão tendo tracking error abaixo de 2%. Porque se você está pagando 2% mais 20% de performance com esse cara, você pega um ETF. Salva o teu dinheiro. Então, conheça o teu índice, média eficiência. E por último, custos. O custo vai comendo o teu performance. É muito importante. E daí, a Paula falou de spreads. Falamos de custos. E o volume. A liquidez do índice. Então, essas são essas três dicas. Eu vou repetir porque acho tão importante. Conheça o seu índice. Média eficiência do ETF. E conheça a liquidez. E os custos. Essa parte do conheça o seu índice, que envolve a parte de metodologia que a gente estava falando, me parece ser mais um lado de análise qualitativa da coisa. De você tentar avaliar se a forma com a qual eles estão montando a receita é uma forma adequada, digamos assim. E aí, até você citou dois exemplos interessantes, onde um, você tem um comitê, que é quase uma gestão ativa, literalmente, e que talvez os parâmetros fiquem menos aparentes para quem investe, diferente desses ETFs onde a receita de bolo é pública. Então, qualquer pessoa consegue olhar e entender essa metodologia. Agora, para a parte de custo, a gente trouxe isso para a mesa porque é uma parte que, assim, é uma das frentes de se olhar para um ETF. Obviamente, não é a mais importante sempre, mas quando você vai investir de maneira passiva, em tese, uma das preocupações que você tem é o custo. Se o custo é baixo, né? Vocês têm algum método para avaliar se aquele ETF está... Você deu algumas dicas, vocês deram algumas dicas de como avaliar o trabalho de um ETF, né? Mas tem alguma dica para avaliar se esse custo está fora ou está dentro? Acho que é o seguinte. Primeiro, porque tem uma quantidade importante de ETFs disponíveis no mercado internacional. A gente falou aí da evolução. São mais de 11 mil produtos no mundo inteiro. É uma coisa substancial e o crescimento é substancial a cada ano. Só para botar aqui em números, a indústria de ETFs no mundo já está a mais de 10 trilhões de dólares aí, dos quais mais de 60% está no mercado americano. Então, tem, obviamente, uma predominância no mercado americano, mas o mercado europeu tem crescido muito. Aqui no Brasil, a gente também tem bastante produtos. Já são 90 produtos de, ou 90 e pouquinhos, ETFs listados aqui localmente. Não estou falando nem dos BDRs de ETFs, estou falando de ETFs com vários agentes entrando no mercado. Acho que já são hoje mais de 16 casas, gestores diferentes oferecendo ETFs. Algo que há pouco tempo, como o Miguel bem colocou, não existia no mercado. A gente, quando entrou no mercado de ETF, no mercado brasileiro, lá com o lançamento de dois produtos nossos, o BOVA e o SMALL, isso em 2000, final de 2008, 2009, tinha só um anterior ao nosso, que era o PIB, que era um ETF que foi lançado pelo Itaú, mas era muito específico, a sua natureza, como ele surgiu. E depois ficou meio que patinando até virem mais entrando, mais entrantes. E a gente tem visto, ao longo dos últimos anos, mais gestores entrando nesse segmento. Embora a gente ainda tenha um percentual muito pequeno alocado do total da indústria nesse produto. Se a gente olhar no mercado americano, 23, 24% do mercado de capital do mercado americano está alocado em ETFs. Aqui no mercado brasileiro não chega nem a 0,5%. É uma indústria ainda neném, não vou dizer neném ainda, que é bebê, porque antes do bebê está ali ainda encapsulado, porque isso tem um potencial enorme de crescimento. Mas colocando na sua pergunta de custos, embora ainda seja uma indústria nascente, e o tamanho ainda seja pouco, a gente tem vários players no mercado. E isso você consegue ter alguns ETFs, onde você tem mais de um gestor oferecendo o mesmo produto. Em termos de exposição, produtos são diferentes, porque aí vem a questão da gestão, vem a questão da liquidez, dos formadores de mercados, enfim, de todo o ecossistema que o gestor consegue criar em torno do ETF para garantir a maior eficiência do produto. Mas você tem ali exposições similares sendo oferecidas. Isso serve como um balizador, então você vai comparar entre um e outro. Mas como o Miguel bem colocou, o custo não é a única parte. Porque você só olha a taxa de administração que você paga, vamos lá, 10%, 15%, 20%, 30%, o valor que seja, 10 bips, desculpa, não estou falando percentual, estou pensando aqui já, 10 bips, 20 bips, 30 bips, que são valores baixos. Se você só olha isso, você está olhando só uma parte da equação. Aí toda a outra parte da equação que o Miguel colocou, que não é tão direto, você tem que conhecer um pouco mais o mercado para entender, que é quão eficiente é a replicabilidade, quão líquido é esse ETF. Em alguns casos você tem ETFs que te permitem você fazer aluguel da cota do ETF. E isso gera uma receita adicional, que você consegue, através dessa receita adicional, inclusive gerar mais retorno do que aquilo que você está pagando pelo próprio ETF. Então, existem todas outras variáveis que têm um pouquinho mais de grau de complexidade, e dependendo de quem está comprando tem acesso ou não acesso a essas informações, mas são informações que a gente tem que ir educando o mercado para entender que olhar só essa variável custo é importante, sim, até porque o ETF se predispõe a ser um instrumento de baixo custo, isso está entre os atributos do produto, liquidez, baixo custo, a questão de replicabilidade, diversidade, tudo isso está lá dentro do escopo de um ETF, mas a gente tem que também pensar um pouco mais na segunda variável com mais inteligência para conseguir entender, olha, tem outras variáveis aqui que influem na minha percepção e no custo final que eu vou ter desse produto. Se eu compro um produto muito barato, porém ele não é líquido, porém se ele não replica o índice da maneira correta, eu estou cobrando um barato que sai caro. Perfeito. Muito bem, só para a gente amarrar isso daí, e aí a gente ir para uma parte que a gente está bem curiosa para perguntar, mas quando a gente fala do BDR de ETF que a gente chegou a citar, Paula, tem a questão do intermediador, que você colocou muito bem ali, tem esse emissor, esse banco que emite o BDR, que em tese, por ter esse intermediador, tem mais um player aí no meio da história, ele também tem o custo dele, tem os serviços dele, e isso em tese deixaria a operação mais cara. Hoje em dia, aqui no Brasil, o mercado evoluiu de uma maneira muito rápida, porque o BDR ganhou bastante escala junto com as corretoras internacionais mais acessíveis, onde o investidor consegue abrir sua conta e investir diretamente no mercado internacional. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão, porque é uma pergunta muito recorrente em termos de se existem benefícios de se investir via um BDR de ETF, ao invés de você acessar diretamente esses ativos no mercado nativo, e até especificamente falando sobre custos também, porque é uma dúvida muito recorrente, se vale a pena comprar diretamente lá fora, ou o BDR atende mesmo com esse intermediador a mais? Sim, acho que isso é uma pergunta muito válida e vai depender do tipo do investidor. Então, eu diria que o investidor que tem algum tipo de barreira, que essas barreiras de fato estão sendo diminuídas, mas algum tipo de barreira para acessar os mercados internacionais diretamente, ter uma vantagem do BDR de ETF, porque ele está aqui, listado na bolsa local, e mais acessível. Então, eu diria que ele ficou mais democrático, ele democratizou o processo de internacionalização dos seus portfólios. Então, você não precisa mais mandar dinheiro para fora, seu compra aqui em real, através da sua bolsa, tudo numa mesma corretora, então você tem todo o seu book de negócios numa mesma corretora, você não precisa ficar se separando em vários. Claro que isso, se a gente pensar num mundo mais para frente, onde os acessos ao mercado, de fato, vão ser muito mais facilitados do que eles já estão hoje, talvez no futuro esse não seja o maior benefício do BDR de ETF. Mas um benefício que ele sempre vai ter, que eu acho que é importante, é que dependendo do tipo de investidor, existem restrições dele investir internacionalmente. Existem pools de ativos, por exemplo, a gente pensa em previdência. Previdência tem uma restrição de investimento no exterior, tem um percentual, um limite, mas os BDR de ETF permitem, de alguma forma, amenizar esses limites. Fundos de pensão também têm certos limites que têm que estar ali de acordo. Então, dependendo do tipo da estrutura e do investidor, os BDR de ETF vão ter, a gente entende que vai ter sempre um papel importante no portfólio, independente de um mercado mais acessível globalmente. Na verdade, para a BlackRock, a gente é agnóstico, é o nosso produto ou sendo acessado aqui diretamente, ou acessado via mercado de lá fora. A nossa intenção é sempre democratizar o acesso. Então, a gente entendeu que, ao trazer esses produtos para cá, a gente democratizava mais o acesso a esses produtos e trazia mais inteligência para o mercado local, porque você também tem a Bolsa Local trazendo informação, ajuda a dar mais visibilidade, o que é um ETF, como acessar. Então, você tem mais agentes educando o mercado. Então, acho que esse também é um benefício, porque quando a gente trouxe os BDR de ETF, a gente acabou trazendo uma luz adicional aos ETFs como uma forma geral. Talvez a gente nem estivesse tendo esse bate-papo aqui hoje se a gente não tivesse feito esse movimento de trazer os BDR de ETF lá no final de 2020. Então, acho que essa é a parte mais importante. Bom, e já que você tocou nesse assunto, eu lembro que uma vez eu estava lá, vi uma matéria lá, tipo, sei lá, BlackRock lista 90 BDR de ETF de uma vez. Aí eu abri a lista, era tipo assim, Japão. Eu olhava assim os temas e falava assim, cara, que loucura, né? De repente vem um caminhão de tema. De oportunidade que não existia. Não, tinha vários. Quebrava renda fixa nos Estados Unidos por tema. Coisa de maluco, assim. E aí eu queria saber, né? Até já para entrar nessa parte de curiosidade, a gente entender a profundidade que esse mercado ganhou aqui no Brasil, né? A gente está falando hoje de quantos fundos listados? São 140. 140, mas aí são... Todos BDR de ETF. 140 BDR de ETF, cara. Da BlackRock. E a gente tem outros entrantes no mercado depois que a gente abriu o caminho, né? A gente sabe que a gente abre a porteira, outro segue. Mas da BlackRock são 140. Então, tem mais do que isso no mercado já. E é óbvio, assim, é difícil falar todos, né? Mas só para dar um pouco mais de visão dessa capilaridade que eu estava citando, que é um negócio meio assustador, né? Quantos temas tem cobertos, mais ou menos? Temos variados temas. Primeiro, a gente tem, vamos lá, tem classes de ativos, renda variável, renda fixa, que a gente trouxe mais recentemente. A gente começou por renda variável, depois a gente trouxe renda fixa, commodities, e a gente também tem uns ETFs interessantes que são multiativos. Combina renda variável e renda fixa num único produto. Assim, um investidor que está um pouco mais questionando, ó, eu vou renda variável, renda fixa, quanto compro de cada um. Então, a gente tem aqui quatro produtos que dá, já faz esse mix entre renda variável e renda fixa, de acordo com o perfil de risco de cada um. Então, são esses quatro, digamos assim, classes de ativo, e dentro dessas classes de ativo, a gente tem várias exposições distintas. Tem os globais, né? Que é o mundo todo, né? De renda variável, você acessa o mundo inteiro. E aí, você vai particionando por país, por região, por setor, por fator, por algo que a gente tem falado muito, que são as mega forças, né? As mega tendências, que aí você tem inteligência artificial, robótica, tem questão de conflitos geopolíticos, e são ETFs que capturam esses movimentos. Então, tem assim, um pouco para todo mundo. Então, é uma questão de fato de dar acesso ao investidor, trazer oportunidades. A Blanca tem esse papel, a gente vê muito, a gente se posiciona muito, que o nosso papel é trazer as opções de investimento. Então, quanto mais a gente puder trazer e dar ao investidor a informação, educar, fazer essa transferência de conhecimento, essa oportunidade aqui, eu agradeço mais uma vez, que nos permite justamente fazer isso, educar o mercado. O nosso papel é esse, trazer mais produtos e dar informação, substanciar, porque ter tantos produtos. e a partir daí, o investidor tomar suas próprias decisões de investimento, o que faz sentido para o seu portfólio, para o seu perfil de investimento, para o seu horizonte de investimento, para o seu apetite a risco. Esse negócio de fatores é muito interessante, porque quando você pensa em ETFs, você vai pensar em mercados, renda variável, renda fixa, vai pensar em geografias, vai pensar em segmentos, industriais, elétricas e tal. Fatores nunca é a primeira derivada, é uma forma de investir extremamente inteligente. Então, interessante ver que tem. Eu queria adicionar um comentário e dando talvez uma perspectiva latino-americana do que está acontecendo aqui no Brasil. Primeiro, parabenizar vocês por esse tipo de iniciativa de educação financeira. São 200 milhões de brasileiros. Este show, eu acho que está direcionado a Faria Lima. Eu moro no interior de Santa Catarina, na terra do agronegócio. Terra muito rica. A maioria das pessoas investem em poupança. Poupança ainda. O BDR eu gosto bastante porque ele te dá um acesso direto, muita educação, você dolariza as suas carteiras, tem a mesma corretora. Veio difícil alguém lá no interior do sul do país abrir uma conta lá nos Estados Unidos. Ainda falta muito, muito. E em perspectiva da América Latina, o Brasil está, na parte de varejo, está a quilômetros, além de qualquer outro vizinho que está fazendo. Então, parabéns a vocês brasileiros em essas iniciativas que, como o Paulo falou, a gestão passiva só está começando. E a mim, me empolga muito porque trabalho nisso faz 20 anos, mas devolve muito dinheiro no bolso do investidor a gestão passiva. Mais um tema aqui. Você falou de temas. Eu só queria, não sei se fazer agora ou depois, mas queria sinalizar dois ETFs que a mim me chamam muito a atenção falando do The Bogle. Vocês já ouviram falar do Bogle Heads? Pergunta. Você já ouviu falar deles? Os Bogle Heads que tem um grupo aqui no Brasil falando disso, são aqueles Bogle investidor, Bogle raiz, que acreditam em tudo que John Bogle comenta. E um dos caras lá nos Estados Unidos que o líder dos Bogle Heads se chama Rick Ferry, é um advisor que era um piloto de caza militar que virou advisor. E ele é bem raiz e só recomenda quatro ETFs no teu portfólio. Porque você investe em só quatro ETFs. Um é um Total Equity Stock como um iSher SMSI, um FTSE Global All-Cup, um Global Aggregate, e daí ele coloca dois ETFs adicionais. Um REITs, que é os FIIs que vocês falam, que está listado aqui como BDR, se chama iShares Food Sina REIT e basicamente te dá exposição aos FIIs de tijolo que vocês falam, americanos. Acho excelente porque a parte de real estate é uma parte muito importante se você vê em termos econômicos. E o quarto ETF que eles indicam é o Russell 2000 Value, Small Caps Value. É um proxy a investir em private equity ou em empresas de pequeno tamanho. 50% da economia americana vem de small businesses ou pequenas empresas. E um ETF que te dá exposição a esse tipo de rendimento. Então, eu acho esses dois específicos muito interessantes para complementar teu portfólio. Perfeito. Muito claro. Já deu a dica aí do caminho da pedra para a galera. Mas, desses fundos que você citou, Paula, qual que é o mais popular hoje em dia? Quais são os mais populares? De falar que ainda são os que têm uma exposição mais ampla. Esses que, o primeiro que o Miguel mencionou que são esses globais, eles foram que geraram o maior interesse do investidor no primeiro momento. Então, eles continuam sendo o carro-chefe do ponto de vista dos BDRs de ETF, que a gente está falando. interessantes também que os de sustentabilidade, a gente tem um ETF de ESG, um BDR de ETF de ESG, e a gente teve aí um interesse muito grande por parte dos investidores quando a gente listou esse produto. Então, ele também está entre os maiores. Talvez pela característica que muitos dos investidores do BDR de ETF são pessoa física, muitas pessoas de millennials, então talvez essa questão de sustentabilidade, ESG, esteja aí mais perto, ou mais interessados nesse tema, como até uma questão de value investments, etc. Então, esses são os que têm sido ainda os principais. Este ano, principalmente, a gente viu uma demanda interessante pelos de renda fixa, por tudo que está acontecendo globalmente, principalmente no mercado americano. Eu mencionei que a gente trouxe ETFs de ETFs de ETFs de renda fixa no ano passado, e eles passaram esse ano a estarem aí no interesse do investidor, até porque a gente vê uma oportunidade aí, de fato, a taxas que não se vê há muitos anos, no mercado americano, então, um produto interessante. Então, esse tem crescido, mas os mais globais ainda continuam sendo de maior interesse. Eu acho que é natural que assim o seja, porque as pessoas quando começam a diversificar, tendem a diversificar em estratégias mais amplas, mais conhecidas. e à medida que vai ficando mais sofisticado o seu processo de gestão, tendo mais conhecimento dos mercados, vão então segmentando, vão entendendo melhor os mercados e como navegar nessas diferentes exposições. Se eu tivesse que citar o mais diferentão que tem atualmente, assim, na sua opinião. Diferentão, assim, eu acho que assim, diferentão são os de robótica, não porque eles sejam diferentes no processo de gestão, mas porque eles trazem exposições distintas, temas diferentes. Eu acho que mais isso. Esses que estão ligados ao que a gente chama de mega tendências, a gente agora rebatizou como mega forças, são os mais inovadores, digamos assim, do ponto de vista de exposição. Legal. Perfeito. Bom, a gente estava sendo muito bonzinho com eles, Henrique, acho que agora está na hora de jogar um pouquinho de polêmica. Ai meu Deus. Estava tão bom. A apresentação ativa. Estava tão bom. É agora. A gente estava apresentando o programa de maneira passiva até agora. Agora vira hedge fund. Mas é o seguinte, um tema que é muito debatido no Twitter, os investidores sempre comentam muito, é a questão, é óbvio, eles sempre jogam a gestão ativa contra a gestão passiva. Só que é engraçado porque quando você olha o mercado financeiro dessa forma, entre ativo e passivo, você vai reparar que a passiva vence essa discussão ao redor do mundo. Se você explodir por geografia ali e olhar principalmente nas desenvolvidas, são pouquíssimos fundos ativos que conseguem bater os seus benchmarks, os seus índices de comparação a longo prazo. Então, se você pegar no curto prazo, tem um número até mais razoável, mas se você jogar para uma janela de 10 anos, assim, é quase ninguém. Quando você vai investir num fundo, numa gestora, etc., em tese, você deveria querer buscar uma gestora para você investir ao longo de uma década, pelo menos. Então, é um número que chama muita atenção. E é engraçado ver a diferença entre geografias, porque quando você vai para os Estados Unidos, países envolvidos, o número é muito baixo de gestoras que conseguem bater, muito. Tanto é que, na maior parte das vezes, sempre são índices, a alocação em bolsa americana sempre é feita de maneira passiva e não ativa, até por isso. Só que quando você vai para algumas outras geografias, isso muda um pouquinho a história. Você vai olhar, por exemplo, para a Índia, a Índia já, sei lá, 30% dos gestores conseguem bater o índice, porque são mercados que ainda não ganharam tanta profundidade, não tem tantos investidores profissionais atuando nesse mercado. Alguns mercados específicos da China também, que foram fechados durante muitos anos para investidores estrangeiros, por exemplo, também apresentam essas questões de assimetria ali. aqui no Brasil a gente tem um número que é mais, os gestores ativos não batem tanto quanto acontece na Índia e nesses mercados mais fechados da China, mas também ainda não é o número dos Estados Unidos, por exemplo. Ainda tem um número um pouquinho maior de gestores que conseguem bater os índices. Eu queria saber a opinião de vocês sobre essa questão da geração de retorno adicional. se vocês acham que isso vai decair aqui no Brasil ao longo do tempo, como aconteceu com os Estados Unidos. E costumam falar, você quer ver o que vai acontecer com o Brasil amanhã? É só você abrir hoje o jornal dos Estados Unidos que você já sabe. Então a gente vai seguir essa tendência na opinião de vocês? Vou começar, mas a resposta politicamente é correta. Para não gerar polêmica. Existe espaço para tudo. Para passivo e ativo. Tem Active Managers que batem. Essa é a resposta politicamente correta. Agora, é muito difícil achar esses managers. Vocês foram alocadores e selectores de fundos. Os dados. Quem é muito pro-active, normalmente ele é muito apaixonado pelo tema. Desafortunadamente, os dados não acompanham essa paixão ou essa empolgação. A S&P, eles têm um relatório, eles são bem corajosos em publicar esses dados, para a verdade. Eles têm um relatório para os ouvintes aqui, ele se chama SPIVA, S-P-I-V-A. E que você está, eu acho que você viu esse... É nela que eu estou baseando os argumentos. Eles avaliam o performance dos managers em todos os países. E, olha, Brasil, eu vi o scorecard hoje de manhã. O Brasil, em um ano, em um ano, 76,5% dos managers não batem o benchmark. Em um ano. em 10 anos, 92,31% não batem. Nos Estados Unidos, 60% em um ano, 92% em 10 anos. E cai a 98% depois de 15%. é muito difícil bater o benchmark. Sempre falam como indexador, a Futsi também tem índices de renda fixa e sempre falam, ah, mas renda fixa é possível gerar alfa, gerar active. Olha, com a eletronificação do trading de renda fixa, o ano passado você viu uma queda fortíssima no active fixed income. Então, não só na parte de equities, de renda variável, esse de active to passive, esse negócio está forte, sino que também na parte de renda fixa. Agora, último ponto nesse grande debate tão polêmico de active versus passive, que é bom com o Paulo, começamos aqui faz tempo e sempre gerou muitos debates bem... Quem que está ganhando? Quem que ganha? Onde que está ganhando o dinheiro? De cada dólar que é investido nos Estados Unidos, 75 centavos vão para passe, 25 para active. Está indo assim, é o contrário, a passe vai subindo e, olha, no Brasil, claro que o Brasil tem suas jabuticadas, como vocês falam, mas eu duvido em 2030, 2035, não passar de 0.5% de passe e vai estar em um valor de 5% ou 10% dos ativos totais. Seria um mercado mais diferente dos outros mercados e eu duvido que isso aconteça. Então, não sei se respondi, mas... Respondeu. A ideia é... A resposta é vai seguir a tendência do que a gente viu lá fora, provavelmente. Não sei se Paula de gestão ativa, a gente tem uma parte importante de alternativos, 270... Eu falei 3 de bi, estou falando dos números errados. Estou falando os números certos, mas são trilhões, aqui tudo é trilhão. A BlackRock tem 9,1 trilhões de dólares sob gestão no mundo, dos quais a grande parte é passivo, seja através de ETF, seja através de fundos multipassivos, mas tem uma parte importante ativa. Então, eu estou falando aí de valores de 2,4 tri, em gestão ativa, de 270 tri em alternativos. Então, a gente convive, a casa convive com ambos os espaços. De fato, a gente não é retórica, a gente entende que existe espaço para ambas as estratégias dentro do portfólio do cliente. Então, o que a gente tem visto é que uma estratégia mais core, uma estratégia mais, que seja mais, digamos assim, plain vanilla, o ETF resolve essa exposição, a um custo muito interessante com a liquidez, com todos os outros atributos que a gente já conversou aqui antes. Então, o que a gente tem visto é que muitas vezes o alocador e o investidor preferem nessas posições mais core irem através do ETF e complementarem as suas exposições com a exposição, com gestão ativa em segmentos onde ou não existe um ETF ainda, o ETF, de fato, não capta todo esse movimento da maneira mais eficiente. Acho que essas ineficiências vão sempre existir, porque independente de onde o mercado vá, vão sempre surgir novos temas, novas oportunidades de investimento, novas indústrias, novas indústrias vão surgir, a gente está falando aqui de inteligência artificial, como é a melhor maneira de capturar isso, existem ETFs que capturam isso, mas talvez uma gestão ativa também ajude a capturar isso de uma outra maneira. Então, vai sempre ter espaço para ambos os segmentos, porque os mercados são dinâmicos, novos mercados vão surgir, novas indústrias vão acontecer e as duas vertentes vão conviver muito bem em paralelo. Então, acho que não é um ou outro, acho que, de fato, no mercado brasileiro existe uma subrepresentatividade, não é comparável com o que tem no restante do mundo, então, existe um potencial grande no mercado brasileiro para o ETF ter um papel relevante, mas isso não quer dizer que a indústria ativa está fadada a morrer. Perfeito. Isso, inclusive, se reflete nas carteiras. Não lembro quando eu estava lá em alocação, a gente usava os dois sempre, não teve nenhuma carteira na história que saiu só gestão ativa ou só passiva, sempre tinha os dois, justamente por essa complementariedade que você citou muito bem. Bom, acho que a gente atendeu aqui, Henrique, falamos de todos os pontos, você tem mais alguma dúvida do seu lado que você queria tirar? Não, acho que está super claro. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, queria agradecer aqui a presença de vocês dois, foi muito legal falar sobre esse tema, junto com quem entende tanto e acho que deu para esclarecer um pouquinho dessas dúvidas que a gente tinha em relação à análise, até essa parte mais analítica da história dos ETFs e falar um pouquinho sobre, eu gostei muito dessa parte de conversar um pouquinho sobre metodologia, que é a parte, na verdade, que a gente em alocação mais olhava e que às vezes as pessoas no dia a dia ali, na rotina de investimento, talvez não parem para perceber essas questões aí em relação à metodologia em Xteter. Muito bem. Isso aí. Bom, a gente vai ficando por aqui, espero que você em casa tenha gostado também desta aula de gestão passiva, índices e ETFs com a BlackRock. Paula Liguer, muito obrigado por estarem aqui com a gente, se quiserem dar um tchau aí para a turma. Muito obrigada a todos, obrigada mais uma vez pelo convite e ficamos aqui sempre à disposição para voltar, falar de outros temas, aprofundar. Sei que o tema não é tão fácil, embora o ativo seja fácil de acessar, existem muitas peculiaridades que a gente pode ajudar o investidor a se sentir cada vez mais confortável a explorar esse universo de investimento. Então, muito obrigada. Muito bem. Obrigado aos dois pelo convite e parabéns de novo pela iniciativa de educação financeira aqui na parte de gestão passiva. Obrigado. Vamos recortar essa parte e mandar para a chefia lá, né? Mas só para passar a régua no chope, Paula, se eu quiser acompanhar o trabalho da BlackRock e acompanhar essa questão dos ETFs, onde eu acesso? A gente tem nossa página aqui no Brasil, então, www.blackrock.com.br então você tem toda a nossa página e a gente tem uma parceria também com a B3, a gente coloca muito conteúdo lá na página deles, ETF.com.br tem lá também uma série de informações, então essa parte de educação financeira, nosso papel justamente abrir todo o nosso conhecimento para dar acesso a todos. Então, temos aqui sempre essa disposição ou através dessas plataformas, desses centros educativos ou voltando aqui conversar com vocês mais um pouco. Muito bem, muito bem. É isso. Vamos ficando por aqui. Até mais. Um beijo. tchau. Show me the money.